e aí gente tudo bom vídeo de hoje eu vou dar seis dicas cruciais para evitar o nó no seu cabelo se você quer saber mais é só continuar assistindo o vídeo então gente como vocês viram o meu cabelo estava dando nós horrorosos gigantes que só desfazia com a tesoura eu parei para pesquisar para ver o que que estava acontecendo quais eram as causas quais as dicas para evitar esses nós e eu cheguei em seis dicas gente essas três dicas estão me ajudando muito e raramente eu vejo lá no meu cabelo praticamente eles não existem mais e a primeira dica é o coque abacaxi gente o coque abacaxi evita o atrito do cabelo no travesseiro e consequentemente evita os nós então você joga o cabelo para cima amarra e na hora de deitar você coloca o cabelo bem para cima mesmo eu faço esse coque todos os dias eu uso uma meia calça coisa porque ela não marca o cabelo e não arrebenta o cabelo a segunda dica é o pré shampoo como o próprio nome diz é antes de você lavar o cabelo antes de aplicar o shampoo você pode aplicar tanto no dia anterior como também umas duas horas antes de lavar o cabelo ele cria uma camada protetora e evita que o shampoo né que contém sulfato petrolato entre em contato diretamente com o comprimento do cabelo além disso ele ajuda a hidratar e consequentemente evita os nós a terceira dica é desembaraçar o cabelo corretamente muita gente começa a desembaraçar de cima para baixo e isso faz com que o cabelo embole aqui no meio e gere vários nós o certo é desembaraçar de baixo para cima assim você vai tirando os nós até chegar na a raiz do cabelo a quarta dica é a toalha de algodão ou camisa de algodão as toalhas convencionais na hora que você vai secar o cabelo elas agridem muito o fio porque ela tem um pano um tecido muito áspero já a toalha de algodão ou a camisa de algodão ela é mais suave e na hora que você vai secar o cabelo ela não entra tanto em atrito com seu cabelo e assim geral menos quebra menos nós no cabelo a quinta dica também tem a ver com atrito do cabelo que é usar a fronha de cetim além de usar o copo abacaxi é importante usar uma fronha de cetim porque ela é lisa e aí você não entra em atrito principalmente aqui na nuca onde embola mais o cabelo então gente se vocês não encontrarem fronha mesmo para comprar vocês podem comprar o tecido de cetim e dá um nó embaixo então vocês colocam por cima do travesseiro e dá um nó embaixo assim não vai gerar atrito não vai gerar quebra do seu cabelo a sexta e última dica é tão importante quanto as outras dicas que é a nutrição e a humectação dos fios gente além da hidratação eu espero que vocês estejam fazendo muita hidratação aí vocês têm que fazer a nutrição ou a humectação porque gente porque o óleo ele gera uma película no fio ele cria uma camada protetora e vai manter a hidratação por mais tempo consequentemente o seu cabelo ele vai ressecar menos ele também vai ficar mais emoliente e assim não vai gerar atrito um com outros fios porque o cabelo ressecado ele vai embolando mais e assim ele vai gerar mais nós mas você fazendo a hidratação fazendo a nutrição vai manter por mais tempo o cabelo olha macio sedoso e consequentemente gerar menos atrito e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou clique em gostei se inscreva no canal se ainda não é inscrito comenta aí qual foi a dica que vocês gostaram mais qual foi a dica que vocês não sabiam aproveita e compartilha com a sua amiga amiga que também tá com nó no cabelo e é isso um beijo e até o próximo vídeo